A Scully, sempre que ela vai passear, ela usa guia. Sempre que ela vai passear, ela tá de guia. E sempre que ela vai ficar solta, ela tá sem guia. A guia é um start no cachorro. Então, quando você for passear, sua cachorra vai estar sempre de guia. E quando ela for ficar no colar, no lugar lá, ela vai estar sempre de colar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A Scully trabalha sempre de colete. Ela tem três chaves na cabeça dela, que são os starts. Se eu colocar o colete, eu ativo naturalmente a cabeça dela que eu vou farejar. Se eu colocar a guia, eu ativo naturalmente a cabeça dela que nós vamos passear. E nesse momento de passeio, eu não olho pra ninguém, eu não falo com ninguém, eu não beijo com ninguém. E a outra chave é, eu vou ficar solta. Ela não tem guia, ela não tem nada, ela tá só com o colar fixo dela. Essas são as chaves que você tem que montar na cabeça do seu cachorro. É muito difícil de fazer. Mas você tem que começar a fazer. E aí Tchau.